Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, bruxão de volta aqui trazendo mais uma cobertura de conteúdo Desta vez no dia 15, vamos analisar aqui o DME do Jorginho Alba, o Jordi Alba chegou aqui, carta 95, fim de uma era do Barcelona, tá? Já se inscreve, deixa o teu like, ativa... se inscreve, tu tá assistindo, não tá inscrito, pô, deixa o teu like e bora conferir esta carta aqui, né? O Alba aqui tem 1,70 de altura, alta, alta, canhotinho, 4,4, eu acho que ele ganhou upgrade de perna ruim aqui, se eu não me engano era 4,3 ou 3,3 a carta ouro dele Faz LE e faz ADE, e a cachorrada tá latindo aqui Ele tem 96 de aceleração, 94 de pique E, 92 de posicionamento de ataque, 8,3 de finalização, 80 de força do chute, 8,4 de chute de longe 8,5 de voleio, 7,5 de pênaltis 9,1 de visão, 90 de cruzamento, 80 de cobrança de falta 9,7 de passe curto, 9,2 de lançamento, 90 de curva O passe dele é bem interessante, né? Olha Tirando a cobrança de falta aqui Lançamento é bom, passe curto é bom, curva é boa, cruzamento é bom Agilidade dele é muito boa também 9,9 de agilidade, 9,6 de equilíbrio 9,2 de reação, 9,4 de controle de bola 90 de condução, 9,2 de frieza A interceptação dele também parece que é interessante, a defesa no caso, né? 9,2 de interceptação, 8,5 de cabeceio 90 de noção defensiva, 90 de vir em pé, 9,1 de carrinho 8,5 de impulsão, 9,4 de fôlego, 9,4 de força, 8,4 de força 90 de combatividade Ele tem passe com firula Passe com efeito Cruza cedo e joga para o time É, é o link do busquete Mas eu vou falar já o porquê De não Um elenco 87, um elenco 85 Aqui a gente entra num grande déjà vu, né? Um grande déjà van Um grande devaneio É uma carta de overall 95 Agora, vale a pena fazer por forragem? Eu acho que não E também acho que tá caro Isso aqui vai dar o quê? Um 120k? Um 120, 130k? Olha isso aqui Um elenco 87, um elenco 85? Tá, é uma carta que eu acho que, pô Acho que não vale a pena fazer Porque ele é muito baixinho, tá? É um É uma carta que Eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou comparar ele com o Como que é o nome do lateral esquerdo do Barcelona? Com o Com o Balde Vim aqui pro Futibinho, né? Inclusive, hotéis na sua cidade E tô comparando ele O Jordi Alba que saiu Com o Alex do Balde, né? Vamos dizer que O Jordi Alba Em status Aparentemente é bem melhor Que o Alex do Balde, né? Ó, o P e esse aqui É quase que a mesma coisa, né? O Balde ganha, mas é É diferença irrelevante A finalização do Jordi Alba É muito mais útil, então Pra usar de ala Numa 352 Tem que ser o Alba Tem que ser o Alba Não tem como ser o do Balde Aqui nos passes O Alba também é melhor, né? Mas não é melhor gritante Porque, ó 9-2 pra 90 9-1 pra 90 É... Falta ninguém liga 9-7 pra 9-4 9-2 pra 8-8 Não é a diferença gritante Na agilidade também Não tem essa diferença toda gritante 9-9, 9-9 9-6, 9-2 9-2, 9-2, 9-2 9-4, 9-4 90-9-5 É... 9-2, 90 Defendendo Vamos ver a diferença Também é sempre Um ou dois pontos de diferença, né? Aqui, ó 90-8-8 9-2, 8-9 8-5, 8-4 90-8-9 90-8-8 9-1, 8-7 A estamin... Ele ganha bastante na força E na agressividade aqui E no salto também Porém, né? Como que eu vejo a altura deles aqui, hein? E aqui, né? Porém É, não é tanta diferença de altura assim, né? 1-70 tem o Alba 1-75 tem o... O Balde Os dois são alta-alta Os dois são conhotos Os dois fazem a mesma posição Os dois são 4-4 O Alba tem mais traits O Balde é mais pesado Mas assim Eu acho que é muito mais negócio Você comprar um jogador Né? Você pode revender Caso ele não entrose mais no seu time Mesmo tendo o link do Busquets aqui Os dois são o mesmo link É muito mais negócio Você comprar o Balde Que você fazer Gastar 200k aqui, né? Que você gasta 130k no Balde Deve cair um pouquinho agora E se você não gostar dele Vender por 100k amanhã Você ainda tem os 90k Certo? É a conta da Dilma aqui, né? Chegar 130k Vende por 100k E tem 90k É, só quem joga FIFA entende Se você manda forragem no Jordi E não usa mais ele amanhã Você perdeu totalmente as forragens E tá só com o jogador 95k Então Ao meu ver Não vale a pena fazer E sem contar Que tem o Cap de Vilha também Que você junta com a Com a Body Type Com o jeito dele Com os status E é muito melhor O Cap de Vilha da Copa Em game Do que qualquer um dos dois Então O veredito do Bruxa É que não Não vale a pena Fazer o Jordi Alba E se a gente comparar Os três aqui, né? O Cap de Vilha Parece que é pior Mas só quem usou Esse cara em game Eita, cara Eu faço 77k já? Olha Só quem comparar Em game O Cap de Vilha Sabe que ele É melhor do que Qualquer um desses outros Então O meu veredito É que não Não vale a pena Fazer o Jordi Aqui renovou A escolha de jogador Dos todos os momentos Renovou o login diário É o último dia, né? Se você não pegou Os 21 até ontem 22º hoje Já era Você não pega mais Teve 7 a mais, né? Teve 7 a mais, né? Loucura Esse 9-3 eu não fiz Então não renovou A galera tá falando De um Uma tela nova Que muda o esquema Das químicas Dos mutantes Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Se aparece pra mim A tela O pessoal falou Que vai mudar As químicas aqui Ah Tá Deixa eu clipar aqui Deixa eu clipar aqui É Não entendi nada Não entendi nada Vamos dar uma olhada aqui Vamos tentar entender O que tá acontecendo aqui, né? Vamos entender O que tá acontecendo aqui É Tá meio Tá meio confuso Primeiro Primeiro porque Zero de química Ganhar um com o time Uma liga E um da liga Tá bom Ah, tá Da direita não é o Hiro É uma carta Que linka com todos É uma carta Que ela já nasce Com full química Ela vai ter o link De Hiro Mas não vai ser É Vai funcionar como um Hiro É um jogador em atividade É um jogador em atividade Mas vai funcionar como um Hiro Em questão de link, né? Ele vai ter full química Independente É Se ele estiver na posição dele É Ele vai dar um pro time Vai dar um pro país Como faz o Hiro E vai dar dois pra liga Como faz o Hiro, tá? A diferença desse Hiro Desse Hiro Pros outros É que esse tem time Porque vai ser um jogador Em atividade ainda, né? Essa é a diferença Então que vai ter Interessante Interessante É que vai dar uma valorizadinha Aqui nas cartas mutantes Então, né? Vai dar uma valorizada Nas cartas mutantes É Vamos ver as cartas que vem, né? Da direita não é o Traoré, né? O Traoré não é de camarões Da esquerda aqui Pode ser o Dalô Ou o Bruno Fernandes E da direita Não sei quem que é Tenho a menor ideia de quem seja Mas é isso E com esse desconect Do menu É o Toquecambi? É o Toquecambi Da direita aqui E com esse desconect No menu Eu vou encerrando Esse vídeo, tá? Comenta aqui Se você vai fazer o Jordi Alba E o que você achou Nessa nova temática Dos Heroes Beijo